Bom dia pessoal, estou aqui no sítio mais uma vez, estamos preparando para ir embora, vou dar uma mostradinha aqui no meu pomar, depois vou mostrar meu maracujá, minhas bananeiras, aqui a minha composteira, pezinha de abacaxi que plantei aqui, essas minhas bananeiras, banana nanita, pezinha de manga, aquela banana de cozinhar, aquela banana comprida, andei fazendo uma limpeza nelas aqui, uma limpeza de laranja, madura, madura de serra, acho que essa laranja serve de remédio, pezinho de abacaxi, pezinho de azeitona, tem até esse pé de azeitona aqui, pezinho de limão, pezinho de banana nanita, as bananas de cozinhar, banana prata, tem um cachinho aqui, pezinho de laranja, pezinho de manga, tem bastante pezinho de manga espalhado por aqui, tem uns 40 pezinho de manga, aqui do outro lado tem também, pezinho de laranja, as palmas que eu vou tirar para plantar depois, plantar ali do outro lado, vou dar uma mostradinha no maracujá aqui como é que tá, vai ser rapidinho aqui, o menino pediu para me mostrar, vai entrar sem, vai entrar sem aqui. a nossa cobertura é seca muito rápida a água eu vim irrigar, eu enriguei hoje, vai ser enriga de manhã quando é 10 horas, 11 horas a terra já está seca, já é muito quente é um maracujá bonito, afinal de contas todos são bonitos, vai ter uns grandes e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí dá 11 horas daqui a pouco começa a abrir as fãs aí o maracujá, o mangangá começa a chegar só é muito quente e aí 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 Vamos lá.